Ainda essa porcaria desse telefone Alô? Quem? Com quem que você quer falar, filha? Hã? Com a dona Cândida? Do que você trata? Ah, mas então fala do que você trata, né? Ó, associação? De quem? Que associação, minha filha? Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa Se for pra você me pedir dinheiro Não peça, porque eu não tenho, tá bom? Tá, tchau, tá bom Ah, que puta lá merda Fico só pedindo dinheiro, pedindo dinheiro É, o dia inteiro, dinheiro, dinheiro A gente não pode mais, né? Atender um telefone Um quer dinheiro pra associação dos velhos Outro quer dinheiro pra associação das crianças Outro quer dinheiro, não sei, pra associação das quantas Desse jeito eu vou sair na rua pedir dinheiro também Ok? Ok?